A turma da maré mancha, chegou para apresentar O filo do louco, a graça do dia, que sempre faz dia, que traz alegria Se você quer transformar, a tempestade não dança Tem que saber cavalhar, e sempre participar A turma da maré mancha, da turma da maré Maré, maré, maré mancha Camelô, esse dono da calçada, na conversa bem jogada Vende a quem não quer cobrar Olha, olha aí, é só o que resta, é só o que resta, olha aí É só chegar o exame na mercadoria, quem é que vai na cebola? Olha a cebola! Para pendurar na orelha! Olha a cebola! É para pendurar na orelha! O velho, o que é que é? O que é o que? O que é que é? Tu está dizendo que a cebola é para pendurar na orelha? Não senhor, para pendurar na orelha é os brincos que eu estou vendendo Mas tu está gritando aí de um jeito que parece que a cebola é para pendurar na orelha, rapaz Vê se tu arranja outra coisa aí para vender, né? Eu só mudo se tu mudar É certo, eu mudo, eu mudo, eu mudo Escuta, posso vender galocha? Tá, e galocha é bom, pode vender porque eu vou vender calça, né? Então tá certo, né? Já fica diferente Tá bem, olha lá Olha as galocha para dia de chuva Olha as galocha Isso! Calça! Não saia sem ela Calça! Não saia sem ela Calça, rapaz! Que foi? Que foi? Eu vou te queimar aqui, rapaz Mas queimar por que, meu chapa? Eu estou vendendo calça e tu está dizendo para ninguém sair sem ela, rapaz É, se tu quer sair, sai, mas eu estou vendendo a galocha Pera aí, que gozação, mas perto da minha calça tu não pode vender galocha que dá confusão, rapaz Tu tem que tirar daí a tua galocha Eu só tiro a galocha se tu tirar as calças Por quê? Eu vou vender outra coisa Eu também É, médio para botar nos olhos Bem galinha pra certo Remédio para botar nos olhos Bem galinha pra certo Remédio para botar nos olhos Remédio a ordem Pera aí Não, pera aí não Não, pera aí não Oh, vida miserável essa vida De camelô Pois não, desejo uma mesa Desejamos, sim senhor Aqui tem uma mesinha vaga Está bom aqui? Ah, está ótimo. Vieram comer alguma coisa? Não, senhor. Viemos receber Santos. Receber Santos? É isso aqui, né? Certo, espírita. Já vai começar tão cedo, Sarayba. Não tem que começar. A gente vem no restaurante fazer o quê? Ah, o senhor desculpe, meu marido, garçom. Ele fica furioso quando lhe fazem perguntas ingênuas. Ingenuas não, é burra mesmo, burra. Eu já entendi, madame. O que é que vão querer? O que é que o senhor tem aí pra comer? Sarrafo para lelepipo de pé da margem. Sarayba, eu não fiz pergunta idiota nenhuma. Como é que não fez, Carina? O que é que pode ter aqui pra comer? Só pode ser comida, né? Não, não é isso, Sarayba. Eu quero saber o menu, o cardápio pra eu escolher. Ah, bom, então você faça a pergunta direito que as perguntas imbecis me irritam. Olha, madame, nós temos o que a senhora quiser, mas a especialidade da casa hoje é feijoada. Ah, então traga uma pra mim. É, eu quero talharinho. Talharinho e macarrão. Não, senhor, minhoca achatada. É, o senhor pega a função de minhoca, passa na máquina, achata e traz, viu? É, desculpe, cavaleiro, eu vou providenciar o talharinho. E, Sarayba, meu bem, você precisa se conter em público. Olha aí, meu benzinho, tá todo mundo olhando pra gente. E daí, deu alguma coisa pra alguém? Deu? Mas olha só quem está aqui, meu Deus, o meu querido amigo Sarayba, esse ilustre cara de tarde. Olá, como vai, seu custódio? Muito bem, dona Carolina. E você, Sarayba, o que é que tá fazendo aqui? Vim assistir a missa de sétimo dia pela alma da Carolina. Eu já vi que você não melhorou nada, hein? Como é, eu posso sentar aqui? Ah, contando prazer, seu custódio. O que foi que vocês pediram pra beber, hein? Olha, pra beber não pedimos nada ainda, é só pra comer. E não vou beber nada? Ah, vamos, senhora, eu vou tomar um Guaraná. Guaraná? Ah, dona Carolina, Guaraná é bebida de criança. Então a senhora vem a uma casa como essa e vai beber Guaraná? É, é que eu não posso tomar álcool, seu custódio. Porque tá doente, é? Não, não, senhora, é que eu estou esperando. Esperando quem? O trem das onze. Tá esperando o trem das onze. Não é nada disso, seu custódio. Eu estou esperando a visita da cegonha. Não, não é possível, mas isso é um milagre. Milagre por quê? Tá duvidando de mim? Não, não, não é isso. É que eu conheço vocês há tanto tempo e isso nunca aconteceu. Mas aconteceu agora. Meus parabéns. Agora me diga uma coisa. O que é que prefere, menino ou menina? É, eu quero uma menina. Já eu prefiro um menino. E se não vier nenhuma coisa nem outra? O quê? Calminha, 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 calminha. É, calminha, agora eu tô. Agora eu tô. Você continua recebendo o santo, hein, Saraiva? Santo quem recebe é a tua avó. Se acalma, rapaz, ter isso assim não é possível. Bem, mas vamos voltar ao assunto do bebê. Já vi que tanto faz vir menino ou menina, não vai ter briga. Ah, de maneira nenhuma. Que bom. Eu prefiro menina, porque assim eu teria uma companheirinha no futuro. É, eu prefiro menino pra ser médico e cuidar de mim na delícia. E se vier o homem e ele resolveria ser costureiro? Ô, Miserão, tu já tá querendo abacalhar com o meu filho antes dele nascer? Peraí, não grita comigo não, hein. Se teu filho quiser ser costureiro, não vai impedir. Mas acontece que o filho é meu e não teu. Agora se você teu e ele puxar seu pai, aí ele ia ser costureiro. Gente, que coisa, parem de ligar. Tá, tá chamando a atenção do domingo. E daí eu não devo nada pra ninguém, não devo. Salaiva, quer saber de uma coisa? Eu vou-me embora, sabe? Você é uma vergonha, não respeita nem a minha gestação. O menino é capaz de sair com cara de leão. Viu o que você fez? Eu não, eu não fiz nada. Você fez, você fez eu me aborrecer com a minha mulher no estado de gestar. Ai, meu Deus, seu chão, seu chão, seu cavaleiro. O que que, seu chão? Seu chão, seu chão, seu chão. Toma um chá de maracujá, seu chão. Pô, senhor se acalmar. Por que, seu chão, seu chão, seu chão? Tu vai entrar na panela, vai? Leão? Por quê? Você tem um maracujá de gaveta? E eu ainda mato a maridão. Lar. Doce lar. O senhor é poliglota? Não, senhor. Domino duas línguas apenas. Quais? Da minha mulher e da minha sogra. Sabe o que a zebra disse para a mosca? Não. Você está na lista negra. E você sabe que todo mundo mete o nariz no negócio do meu pai? O quê? Ele vem de lenços. E você sabe qual é o cara mais convencido do mundo? Não. É aquele que engoliu um baralho e agora anda com o reino a barrita. E você sabe quem está na cama desde que nasceu? Quem é? O colchão. E agora vem a história daquela galinha que era tão feia, mas tão feia, que era preciso dar com a cabeça no muro para arranjar um galo. A consulente no consultório médico. Doutor, eu já fiz o possível e o impossível para ter um filho e até agora nada. Faça apenas o necessário. Ah, meu Deus, quem me dera ser mãe. Olha aqui, quando a senhora estiver gestante, tem que me avisar se prefere o parto com dor ou sem dor. Como é que é o parto sem dor? A conta vai para o sogro. Ah, doutor, desde já eu fico esperando a hora do parto. Boa viagem. Ah, quer me dar uma esmola? Mas você não tem vergonha de pedir esmola na rua? A senhora quer que eu abra o escritório para pedir esmola?